Então, tal como nós temos anunciado, hoje, durante o dia, nós teremos duas palestras, uma primeira, pelo revento, que eu não consigo dizer o nome, MacGregor, Martin, pronto, está bom. E depois vamos ter o intervalo para o nosso almoço comunitário e às 15h teremos a segunda palestra, pelo revento Angostor. E agradecemos também ao nosso irmão Presbítero Nuno por ser o interno, senão a maior parte de nós ficava sem entender, os irmãos iriam dizer. E eu peço também ao nosso irmão Presbítero Nuno para fazer uma apresentação, talvez, primeiro do revento. E, então, vamos escutar o revento. Então, se tivermos tempo antes do almoço, vamos reservar alguns minutos para eventuais perguntas e depois obtemos as respostas, está bom? Então, que seja um tempo proveitoso à volta da palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos aqui nesta manhã. Então, uma apresentação por breve, uma vez também que não tenho um grande conhecimento também pessoal com o pastor Martin, eu conheci este irmão quando ele ainda estava a estudar o seminário. E para dizer que ele terminou, digamos, a sua formação em julho de 2010 e é agora um pastor, portanto, missionário na República da Irlanda. Portanto, em Lembro, a igreja protestante reformada da Irlanda, portanto, a Irlanda do Norte, tem esta missão e confiou ao nosso irmão, o que tem no Martim, esta comunidade. A comunidade tem cerca de 15 irmãos ali, então estão ainda a tentar constituir uma igreja ali na República da Irlanda, bem no sul da ilha da Irlanda. Eu creio que vamos deixar o nosso irmão então agora. Não sei se devo gritar ou... Não sei se isto funcionará. First of all, I'd like to say I'm very pleased to be here. It's a great honor and privilege to be with you. A minha gostaria de dizer que é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui com vós nesta manhã. E, uh, just for the record, my name is Martin McKeown. Só para que fique registrado, meu nome é Martin McKeown. That was close. Só fui bastante perto. But you may call me Pastor Martin because some of my congregation call me Pastor Martin. Vocês podem me chamar Pastor Martin porque é assim que me tratam os irmãos lá na congregação. So, not even people in Ireland can pronounce my name. Nem as pessoas na Irlanda conseguem pronunciar o meu nome. It's very strange to be here and not to be able to speak the language. It reminds me that we are in the time after the Tower of Babel. It's very strange to be here to say to us and not to be able to speak the same language. To say to us and to be able to remember that we are in a time after the Tower of Babel. But remember, in the two heavens on the new earth we will all speak the same language in the Middle East. Lembre-se perhaps Irish perhaps Dutch there aren't any arguers. Se calhar é Português se calhar é Irlandês se calhar é Holandês e ainda há discussão acerca disso. But let's begin. Nuno is going to translate for me which means that I will say something in English and then he will say something in Portuguese so hopefully it will not take too long. So it's the first time I've done this kind of thing. But Nuno will read Ephesians 2, 1 to 10 and I will speak mainly on the first three verses. Então vamos ler Efésios capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 10 e o pastor Martin vai falar principalmente acerca dos primeiros três versículos desta passagem. Efésios 2 verso 1 ao 10 diz assim a palavra do Senhor e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com o Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se colorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Efésios 2 o apóstolo descreve um grande contraste Em Efésios 2 o apóstolo descreve um grande contraste Nos versos 1 a 3 nós vemos a nossa condição natural como pecadores caídos sem Jesus Cristo e esse é o meu assunto nesta manhã. Em versos 4 a 10 nós vemos a grande obra de salvação de Deus unicamente através da sua graça soberana essa secção começa com mas Deus no verso 4 Então esse é o assunto que o meu colega reverendo Angus Stuart vai tratar esta tarde querendo Deus Então pecado e graça são os dois grandes assuntos diante de nós em Efésios 2 Então de forma a mostrar aos Efésios quão grandiosa a salvação de Deus para eles é o apóstolo lembra-lhes o que eles foram Então a graça de Deus Então a graça de Deus é sempre magnificada quando é vista com o banho escuro do pecado por detrás A pessoa não será agradecida pela salvação a menos que entenda do que ela foi salva E nós fomos salvos do pecado De facto nós somos salvos da morte espiritual de escravidão a Satanás e da ira de Deus Nós estávamos mortos em pecados e delitos Vocês estavam mortos diz-nos o verso 1 E morto é mais do que doentes Morto é mais do que fraco Dead is more than very far gone from the ideal Morto é muito mais além do que aquilo que seria ideal Dead is more than deprived of some good Morto é bem mais do que estar privado de algum bem Dead is dead Então morto é morto Remember that when God created Adam he was alive Lembrem-se que quando Deus criou Adão ele estava vivo God breathed into him the breath of life and he became a living soul he was physically alive Deus superou para dentro dele o fogo da vida e ele tornou-se uma alma vivente ele estava fisicamente vivo but more than that he was spiritually alive he was alive to God mas mais do que isso ele estava vivo espiritualmente ele estava vivo para Deus his life consisted in knowing the true God in love his life was a relationship of friendship with God his life was joy peace and satisfaction in God a sua vida é um relacionamento de amizade com Deus a sua vida é alegria paz e satisfação em Deus Adão servia a Deus voluntariamente e com grande prazer Deus era o amigo soberano de Adão e Adão era o amigo servente de Deus Adão andava com Deus e falava com Deus em íntimo amor e comunhão mas isso acabou quando Adão pecou Adão perdeu tudo quando pecou Adão que era um filho da luz tornou-se trevas Adão que conhecia a miseria e a paz tornou-se miserável e cheio de vergonha Adão que conhecia Deus em amor tornou-se inimigo de Deus e amigo do diabo Adão que havia conhecido o favor de Deus e a comunhão agora conhecia o desagrado e a ira isso é o que diz isso é o que diz o nosso texto mortos em ofensas e pecados note algo acerca da morte é um estado ou uma condição absoluta então alguém pode estar fraco ou doente e pode-se dizer mais doente ou mais fraco um homem pode estar mais fraco ou mais doente do que outro mas um homem ou está vivo ou está morto não existe meio-tero não faz sentido dizer este homem está mais morto do que aquele homem e o nosso texto não diz estando vós doentes estando vós fracos estando vós quase mortos mas estando vós mortos quando um homem está morto o seu coração cessou de bater ele deixou de respirar todas as atividades do seu corpo cessaram picture a man therefore as a spiritual corpse que can only rot and stink então imaginem aí um homem com um cadáver espiritual que apenas pode apodrecer e trezandar cheirar mal e um corpo pode mostrar mais sinais de decomposição do que outro mas todos os cadáveres estão igualmente mortos o que quer dizer o apóstolo por morto aqui no nosso texto de maneira geral há três tipos de morte na escritura a primeira a primeira é a morte física isto é a morte do corpo o fim da vida na terra ou a vida terrena na morte física o corpo e a alma são separados e o corpo é sepultado a segunda morte a segunda morte a segunda morte é a morte eterna alguma vez chamada de segunda morte e este é e este é e este é o castigo e este é o castigo eterno do pecador reprbo no inferno a terceira é a morte espiritual this is to be dead in sin dead with respect to god and godliness e isto é estar morto em pecado estar morto em relação a deus e à piedade os efésios ainda respiravam não estavam mortos fisicamente os efésios não estavam no inferno não estavam mortos eternamente ou na eternidade mas os efésios haviam estado espiritualmente mortos espiritual death being dead in sin is a dreadful condition or state morte espiritual estar morto em pecado é um estado ou condição terrível one who is spiritually dead is estranged from god and has become god's enemy and hits god alguém que está morto espiritualmente está afastado de deus e tornou-se inimigo de deus e odeia a deus one who is spiritually dead is filled with spiritual darkness and ignorance alguém que está morto espiritualmente está cheio de trevas e de ignorância alguém que está espiritualmente morto está incapacitado ou é incapaz e sem vontade de se ver de responder positivamente a deus então pensem numa pessoa morta espiritualmente como um cadáver espiritual quando deus quando deus morta espiritual esta morte espiritual é em ofensas e delitos estando vós mortos em ofensas e pecados verso 1 então estes são os meios ou instrumento ou instrumento da sua morte os pecados os matou sin began with Adam o pecado começou com Adão sin is deliberately to aim one's life and one's actions away from the glory of God o pecado procura deliberadamente que a vida de uma pessoa e as suas ações fiquem aquém fiquem longe da glória de deus uma transgressão é um passo em falso um ultrapassar da linha de fronteira delimitada pelo próprio deus e o pecado é a desobediência à lei de deus porque Adão pecou no jardim ele morreu e por causa deste pecado deus puniu Adão com a morte de maneira que ele perdeu o verdadeiro conhecimento de deus e se tornou injusto e perverso since we know that Adam was not immediately plunged into hell eternal death nor did he drop dead at the foot of the tree physical death we know that he died spiritually sin morte ali naquele lugar ao pé da árvore nem sequer foi mergulhado no inferno aqui a morte eterna sabemos que Adão morreu espiritualmente sin continues in us the text says and you o pecado continua em nós o texto diz e vós Adam Adam's fall had serious consequences for everyone who followed a queda de Adão teve sérias consequências para todos os que se seguiram Romans 5 verso 12 Romanos 5 verso 12 diz assim portanto por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram e também Romanos 5 versículo 19 porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos porque nós estamos em Adão nós estamos mortos espiritualmente Deus imputou essa primeira transgressão a nós da nossa natureza Deus imputou essa primeira transgressão a nós e nos puniu com a corrupção da nossa natureza até os infantes nascem em pecado vejam o salmo 58 verso 3 alienam-se os ímpios desde a madre andam errados desde que nasceram falando mentiras e o salmo 51 verso 5 eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe as a result we have a totally deprimed nature which means that by nature we cannot do anything good como resultado nós temos uma natureza totalmente depravada e isso significa que nós não somos capazes de fazer nenhum bem e há alguns que se opõem à descrição feita no texto então eles dizem que a palavra mortos deve ser entendida figuradamente eles dizem isso porque as pessoas mortas não podem fazer nada e no entanto o que está a motivo e de facto eles estavam muito ativos quando eles estavam mortos em ofensas e pecados isso é verdade mas isso não altera nada aquilo que temos dito primeiro nós admitimos que aqueles que estão mortos em pecado estão ou são ativos vejam os versos de 1 a 3 e veremos três atividades descritas por três verbos first men who are dead and sins what primeiro homens mortos em pecado and first two wherein in time past ye what first dois em que no outro tempo andaste second men who are dead and sins have conversation or behave in a certain way segundo homens que estão mortos em pecados tinham conversa conversação ou se comportavam de um certo modo the word conversation in the english bible means conduct or behavior a palavra andávamos aqui seria conversação na bíblia em inglês significa conduta ou comportamento no versículo 3 entre os quais todos nós também antes andávamos terceiro homens que estão mortos em pecados realizam os seus apetites ou desejos versículo 3 nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos mas notem algo muito significativo relativamente a esta atividade toda ela é atividade negativa vamos ler os versos outra vez pessoas espiritualmente mortas andam em ofensas e pecados pessoas espiritualmente mortas andam ou comportam-se entre os filhos da desobediência ou com os filhos da desobediência pessoas espiritualmente mortas cumprem os desejos da carne pecaminosa let us look then closer to this activity which a man dead in sins performs olhemos então mais perto para esta atividade realizada pelo homem morto em ofensas e pecados and remember believer that this was your activity before you were born again e lembre-se crente que esta era a sua atividade antes de você ter nascido de novo and remember unbeliever if there are unbelievers here this is your activity today lembre-se discrente que esta é a sua atividade hoje let us look at the war and at the conduct of a man dead in trespasses and sins olhemos para o andar e para a conduta de um homem morto em ofensas e pecados these words describe the whole of his life and everything he does says and thinks estas palavras descrevem a totalidade da sua vida e inclui tudo o que ele faz diz ou pensa and ask yourself this question does it leave any room for goodness and man e faça assim mesmo esta pergunta será que isto deixa algum espaço para a verdade no homem first notice that this is disobedient behavior or a disobedient walk primeiro notem que é um comportamento desobediente e um andar desobediente o morto espiritual anda em ofensas e pecados that is the sphere of all of their activity the path on which they walk e essa é a esfera de toda a sua atividade o caminho no qual eles andam portanto o espírito chama a tais pessoas de filhos da desobediência isso significa que eles são inteiramente caracterizados ou marcados pela desobediência therefore if you ask the Ephesians on what kind of path did you walk before you believe the gospel of Jesus Christ they would answer we walked in trespasses and sins portanto se perguntassem aos efésios em que tipo de caminhos andavam antes de crerem no evangelho de Jesus Cristo a resposta seria nós andávamos em ofensas e pecados nós andávamos somente em ofensas e pecados nós andávamos sempre em ofensas e pecados this means that every part of the walk and behavior of the spiritually dead sinner is disobedience isso significa que toda a parte do andar e do comportamento do pecador morto espiritualmente é desobediência they cannot and do not even desire to walk in any other way eles não podem e nem sequer desejam andar de outra maneira qualquer romanos 3 versículo 12 diz assim todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nem um só romanos 3 15 a 17 romanos 3 15 a 17 os seus pés são ligeiros para derramar sangue em seus caminhos há destruição e miséria e não conheceram o caminho da paz feet ways ways pés caminhos caminho those words speak about the sinner's walk and it is a wicked disobedient walk estas palavras falam acerca do andar do pecador e elas descrevem um andar perverso e desobediente therefore we say that a spiritually dead sinner is active então por isso nós dizemos que o pecador morto espiritualmente está ativo he is active in hitting God he is active in odiar Deus he is active in hitting his neighbor he is active in odiar o seu próximo he is active in walking along the pathway of disobedience he is dead in sin he cannot desire good he cannot choose God he cannot choose to believe in Christ he cannot choose to believe in Christ he cannot turn from his sins and true sorrow heart he cannot or not can or not he cannot turn from his pecados with a pesar in his heart he cannot Roman Catholic and most modern Protestant would modify the judgment of this text arminianos católicos romanos e a maioria dos protestantes modernos modificariam este juízo ou julgamento que encontramos neste texto oh yes we walked in trespasses and sins but we also walked in good works oh sim nós andamos em ofensas e pecados mas também andávamos em boas obras there is nothing of good works in the path those who believe in common grace say we would have walked in this way but God restringe the wicked so that they are able in some sense to do good aqueles que creem numa graça comum dizem nós teríamos andado assim mas Deus restringe o perverso pela graça comum de modo que eles podem realizar algumas de suas obras there is no common grace here e aqui no nosso texto não temos nenhuma graça comum todas as supostas boas obras dos incrédulos são pecados de acordo com a escritura isto é porque não são feitas em obediência à lei de Deus não são feitas com fé a partir de fé e não são feitas para a glória de Deus então são por isso pecados e não boas obras este juízo é verdadeiro a todos os homens o texto não faz exceções e vocês não podem dizer isso aplicava-se aos efésios que eles eram pagãos não isso aplica-se a todos nós por natureza aplica-se ao homem moderno sofisticado aplica-se a irlandeses e a portugueses isso aplica-se a judeus gentios e até mesmo a pessoas religiosas por isso Paulo escreve entre os quais todos nós também andávamos verso 3 por todos nós ele se incluía também Paulo mesmo quando ele era um fariseu moral que guardava a lei de Deus rigorosamente andava entre os filhos da desobediência ele apenas demonstrava obras mortas e andava no caminho da morte espiritual então era um andar desobediente segundo era um andar o verso 2 diz que era um andar que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo o mundo na escritura é todo o sistema de coisas em oposição a Deus o mundo na escritura é mal o mundo na escritura é mal e eis aqui o que nos diz Tiago 4 versículo 4 acerca do mundo adultos e adultras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus e aqui está 1 João 2 verso 15 não ameis o mundo nem o que do mundo há se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele mas com aquilo que vemos no verso 2 as pessoas vivem andando segundo o curso deste mundo estão ativas no curso deste mundo isso é mais do que andar no mundo nós todos fazemos isso vivendo no mundo todos nós precisamos fazer isso é da vontade do Senhor que nós vivamos neste mundo e é certo que nós não vivemos contra este mundo esse é o nosso chamado como crentes so not in the world not against the world but rather the spiritually dead walk according to the world não no mundo ou não contra o mundo mas os mortos espiritualmente andam de acordo com o mundo they walk in harmony with or in agreement with the world eles andam em harmonia com ou de concórdia com o mundo they share the world's values the world's goals the world's motivation então eles partilham dos valores do mundo dos objetivos do mundo e da motivação do mundo the world's attitudes and the world's fundamental beliefs as atitudes do mundo e as crenças fundamentais do mundo and those values goals attitudes motivations and beliefs are evil only evil always evil e esses valores objetivos atitudes motivações e crenças são más somente más e sempre mais então um andar desobediente um andar mundano e de seguida um andar luxurioso o que estavam então os efésios a fazer andando em desobediência e de forma mundana eles estavam cumprindo os seus desejos os seus apetitos então a luxúria é um intenso desejo por alguma coisa proibida por Deus então aqui a palavra poderia ser concupiscência e a ideia de concupiscência é arder com paixão em Éfeso a Diana dos Efésios uma deusa ali era adorada havia um templo para esta deusa e hoje os homens são inflamados por diferentes luxúrias tens como sexual depravity depravação sexual greed ganância love of pleasure o amor do prazer praise of men louvor dos homens e muitos outros pessoas mortas espiritualmente elas realizam estes seus apetitos desordenados elas não lhes resistem elas não os impedem não os suprimem elas se digamos envolvem neles se entregam a eles e eles seguem-nos ávidamente atrás desses pecados e isto significa que todos os desejos dos mortos espirituais são desejos pecaminosos não há ali qualquer desejo por Deus não há ali qualquer desejo pelo bem não há qualquer desejo por Cristo somente desejo pelo pecado e a característica de uma pessoa morta no seu pecado é que ele se entrega completamente a este desejo a este apetite ele se entrega completamente para fazer aquilo que a sua carne e o seu pensamento quer que ele faça nós vemos isso no mundo toxicodependente no alcoólico e também no adulto mas isso é verdade também para todos nós nós não conseguimos dizer não aos nossos apetites nós não conseguimos dizer não a nós mesmos e o nosso ser é o maior de todos os apetites somente a graça pode nos libertar de todos os nossos apetites Titus 2 verso 12 diz que a graça nos ensina a nos denyar a ungodliness e a ungodliness Titus capítulo 2 versículo 12 diz-nos que a graça nos ensina que ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente graça ensina-nos isso a graça então ensina-nos isso e aqueles que estão sem graça não conseguem negar e resistir às suas concupiscências eles nem sequer desejam negar isso é morte espiritual uma caminhada desobediente cheia de concupiscência e perversa e o texto ainda nos diz mais a energia da atividade dos mortos espirituais vem de satanás e o diabo tem um papel de participação na vida dos mortos espirituais o diabo é mencionado no verso 2 o príncipe das potestades doar o diabo é um anjo caído e odeia Deus e odeia também a igreja de Jesus Cristo ele tem grande poder no verso 2 ele é o príncipe a esfera de atividade do diabo é o ar ele viaja através da atmosfera e procurando estabelecer um antichristian que ele vai ser orçado então ele viaja através da atmosfera buscando sempre a rebelião contra Deus e procurando estabelecer um reino anticristão onde ele seja adorado como rei o diabo é o grande tentador Jesus diz do diabo em João 8 44 vós tendes por pai ao diabo e queres desfazer os desejos do vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele prefere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira o diabo e todo o seu exército de demónios são ativos o diabo é o espírito que opera agora nos filhos da desobediência essa palavra opera significa uma grande energia e a palavra traz um significado de atividade incessante ininterrupta que o diabo coloca em prática para tentar o homem a desobedecer a Deus qual é a relação entre os homens espiritualmente mortos e o diabo o diabo encontra homens caídos e espiritualmente mortos para fazer o que o diabo sugere o diabo encontra homens caídos pecadores e espiritualmente mortos prontos para fazer aquilo que ele próprio sugere o diabo trabalha o diabo opera nos filhos da desobediência verso 2 notem bem que os mortos espirituais andam de acordo com o príncipe das potestades do diabo eles não andam contra ele eles não resistem eles não lhe resistem eles não lutam contra ele eles concordam com ele eles andam em total harmonia com ele voluntariamente os mortos espirituais são escravos do diabo todos os pecadores fora de Jesus Cristo são escravos voluntários do diabo todos os incrédulos estão no poder do diabo quer eles admitam ou não eu volto a lembrar-vos que Paulo se inclui a ele mesmo nós todos então esse é o estado do homem por natureza ele é um morto espiritual ele é incapaz de fazer qualquer bem ou agradar a Deus ele é incapaz de realizar qualquer atividade positiva ou espiritual toda a sua atividade é em desobediência a Deus toda a sua atividade toda a sua atividade é em servir as suas próprias concupiscências seus próprios desejos e apetidos canais toda a sua atividade está em harmonia na sua oposição a Deus em harmonia com o mundo em oposição a Deus toda a sua atividade está em harmonia com o diabo você consegue ver-se a si mesmo nesta descrição será que eu me vejo a mim próprio nesta descrição fomos nós alguma vez assim se nós não nos vemos a nós próprios nesta descrição nós estamos cegos pelo pecado orgulho e pela incredulidade ou será que você prefere acreditar numa visão mais positiva acerca do homem ou será que você preferiria imaginar o homem basicamente bom ou não tão mau então você ia ter uma parte com a escritura uma vez que isto é verdade não existe qualquer espaço para a bondade natural do homem não há qualquer espaço para o livre habito e sim o homem tem uma vontade ele faz escolhas ele tem desejos ele os cumpre essa é a sua vontade e nós temos visto isso mas a sua vontade não é livre a sua vontade está escravizada a sua vontade segue apenas a desobediência o mundo e os seus próprios apetitos carnais ou concupiscência e o próprio diabo a vontade do homem é incapaz de seguir o bem o homem é até mesmo incapaz de desejar ter vontade de fazer o bem e essa é a sua condição como morto espiritual esse é o problema do homem mas há consequências para a morte espiritual há consequências de ser estranhos a Deus há consequências de odiar a Deus e odiar o próximo há consequências de andar em desobediência com o com o mundo e com o diabo com o próprio escravo há consequências de seguir os apetitos e os desejos da carne e dos pensamentos tudo isso nos faz capazes diante da ira de Deus nos faz prontos para receber a ira de Deus necessário é que hajam consequências porque Deus é justo e santo Deus não pode olhar digamos desconsiderar o pecado e pretender ou fazer conta que o pecado não é algo muito sério Deus precisa de punir o pecado na sua ira a ira de Deus é a resposta da sua santidade para qualquer coisa que se oponha a ele God is his hot displeasure against sin and sinners a ira de Deus é o seu adente desagrado contra o pecado e os pecadores o verso 3 diz que nós somos filhos da ira como os verso 3 diz que nós somos filhos da ira como os outros também isso significa que toda toda a nossa natureza é detestável para nós e merecedora da ira de Deus isso significa que nós somos nascidos debaixo da maldição da lei quebrada de Deus somos dignos do eterno castigo e estamos na via que segue em direção à destruição nós somos por natureza filhos do diabo filhos do inferno e não há portanto qualquer diferença essencial entre nós e os incrédulos que perecem no inferno e é por isso que o nosso texto no verso 3 diz assim como os outros também como os outros também na nossa condição espiritual mortos em pecado na nature filhos da ira e na nossa atividade um andar ou um comportamento desobediente de acordo com satanás nós somos exatamente iguais ao restante da humanidade e nós quando vemos isso precisamos de ser tremendamente humilhados diante de Deus humildes diante de Deus e uns dos outros nós não devemos ser tentados olhar para o mundo fora da igreja e pensar nós somos melhores do que eles e essa foi a resposta do fariseu orgulhoso Deus eu te agradeço porque eu não sou igual àquilo que os outros homens são nós somos como os outros homens são nós somos como os outros homens são não existe qualquer diferença entre nós e eles Deus é quem faz a diferença em uma única palavra graça mas a questão que após lermos estes três versos devemos fazer para nós próprios é existe existe alguma algum escape para isto alguma saída is there is there any escape from the dreadful wrath of God which we all deserve to suffer existe alguma saída algum escape para esta ira terrível de Deus que todos nós merecíamos sofrer nós devemos primeiramente nos informar que as palavras no verso um vivificou não está no original em grego nas nossas bíblias está em itálico os tradutores acrescentaram esta palavra para completar a frase então literalmente o que o versículo diz é e vós estando mortos em ofensas e pecados isso é o texto o próprio texto deste versículo 1 ao versículo 3 é uma imagem bastante negra da humanidade o Santo Espírito aqui coloca uma imagem da humanidade e simplesmente usa cores escuras para hospitar um quadro com cores bem escuras não existe qualquer traço de luz na natureza humana ele é todo trevo e o efeito disto é fazer a graça de Deus brilhar muito mais forte quando vemos este contraste e é por isso que o nosso versículo 4 começa com mas Deus com o homem sem qualquer esperança e em absolutas extremas mas Deus todas todas as coisas são possíveis mas há algumas indicações de esperança mesmo nestes primeiros três versículos reparem que os versos os versículos ou o texto estão no tempo passado o versículo 1 diz estando vós mortos em bocados ofensas e pecados o texto não diz que vocês ainda estão mortos em ofensas e pecados o verso 2 diz noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das podestades do ar não diz vocês ainda andam desta forma verso 3 diz entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne não diz entre os quais todos nós também andamos nos desejos da nossa carne então concluindo o apóstolo escreve no tempo passado ele está a falar acerca do passado porque para o crente esta condição terrível de morte espiritual está no passado mas lembre-se mas lembre-se que a mudança veio de uma obra de Deus o verso 4 começa mas Deus o verso 4 não diz mas vocês efésios fizeram alguma coisa homens mortos espiritualmente não conseguem fazer nada para a sua salvação as boas notícias do evangelho é que Cristo carregou a ira de Deus como nós merecemos Cristo não era morto espiritual porque ele não tinha cometido nenhum pecado assim Cristo não andava em ofensas e pecados o seu andar era um andar de perfeita obediência para com o seu Pai Celestial Cristo não andou de acordo com o curso algum deste mundo Cristo condenou o mundo pelo seu andar piadoso Cristo não energizado pelo o o o o o o Cristo não era energético alimentado fortalecido ou energizado pelo diabo portanto a sua energia não vinha do diabo ele ele opôs-se a Satanás e finalmente destruiu a Satanás pela sua cruz Cristo é perfeitamente Deus ele foi capaz de suportar a terrível ira de Deus que os nossos pecados mereciam Cristo Cristo era um homem verdadeiro e sem pecados assim sendo ele foi capaz de satisfazer a ira de Deus na nossa na nossa natureza humana essa violenta ira destrutiva de Deus foi derramada sobre Cristo por causa dos nossos pecados que estavam imputados a ele então os nossos pecados estavam imputados e ele os suportou por causa dos nossos pecados então ao suportar a ira de Deus enquanto perfeitamente amava e obedecia a Deus Cristo satisfez a justiça completamente pelos nossos pecados e alcançou para nós a vida eterna agora que os nossos pecados estão demovidos e são demovidos a perfeita justiça de Deus é nos imputada a nós a perfeita justiça de Cristo é resultada a nós a nós é imputado esse perfeito registro de obediência e imaculado andar que Cristo alcançou no nosso lugar por causa de Deus por causa da justiça ou retidão de Cristo Deus alcança para nós vida e nos levanta nos ressuscita da nossa morte espiritual e este é o único escape da nossa condição terrível em que nos encontramos como mortos espirituais nada nada do que nós podemos fazer nos pode livrar do problema do pecado alguns vivem em completa negação eles insistem que as coisas não são assim tão más com eles alguns prestam apenas um serviço de lábios a esta verdade mas a verdade nunca penetrou realmente e eles nunca se viram realmente a eles próprios diante do espelho de Deus retratado aqui a nossa única esperança é a cruz e a ressurreição de Cristo sem Cristo nós somos mortos espirituais sem Cristo nós somos desobedientes mundanos e escravos rodeados de apetitos de Satanás mas recusijemos-nos que nós já não somos assim nós somos tornados vivos pelo único poder salvo o poder que vem do poder do Deus vai por obrigado a o o o o o o o E aí